O Piri Piri Repórter acompanha neste momento o atendimento do SAMU como uma vítima de acidente aqui na BR-343, aqui em Piri Piri, na altura do bairro Fonte dos Matos. A vítima é identificada como o David, morador de Palmeiras dos Urquisas, ele que acabou se envolvendo no acidente com uma carreta. Ele pilotava aquela moto que aparece ali, realmente ficou bastante destruída e ele teve também várias lesões. Ele está orientado, conversa com os socorristas. Segundo informações, um testemunha, um cidadão que logo cedo fazendo caminhada aqui na BR, disse que ele acabou colidindo, apesar de ser a carreta e ele estarem em sentidos opostos, a carreta tentou desviar dele e ele acabou batendo na traseira, próximo aos pneus traseiros da carreta. Enfim, acabou perdendo o controle da moto, a moto se enganchando e ocorrendo a queda no asfalto. Ele contava aos socorristas que consumiu bebida alcoólica, né? Enfim, a Polícia Rodoviária Federal está por aqui também para colher informações e levantar dados aqui para apuração. E faz nesse momento o controle da via. E o Sambu agora vai encaminhar a vítima, vai levar a vítima depois do atendimento pré-hospitalar, vai levar a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional Chagas Rodrigues. Piripiri Repórter, neste momento, na BR 343, acompanhando um acidente registrado em Piripiri. Piripiri Repórter, neste momento,